Vamos começar a fazer o nosso bolotone. É uma receitinha simples, rápida, fica lindo, delicioso e não pode faltar no Natal de vocês. Em uma vasilha eu vou colocar 4 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de manteiga. Vocês podem também estar usando margarina. Agora vamos bater até formar um creme bem clarinho. Eu vou estar batendo na batedeira, mas vocês podem estar fazendo também na mão. Já bati. Olhe como ele está super cremoso. Agora nós vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vamos misturando. Eu tenho certeza que todos na casa de vocês vão amar essa receitinha. E ela é simples e muito econômica. Agora que ela vai ficando mais pesadinha, eu vou colocar 1 xícara de leite integral. Eu só uso a batedeira, como vocês viram, para bater a parte da manteiga, porque é mais demorada. Mas depois é tão fácil, que é tudo na mão. Dessa forma aqui. Não esqueçam, meus amores, se vocês estiverem gostando das receitinhas, deixem aquele like, compartilhem muito a receita, se inscrevam no canal, nesse nomezinho vermelho, e toquem no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Aqui no canal já tem uma playlist de receitas só de Natal. É só vocês irem lá e conferirem as delícias. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de essência de panetone. Vamos misturar novamente. E por último, vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolo. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Eu liguei o meu forno assim e comecei a fazer o bolotone. Já terminei a minha massa. Olhe como ela está. Linda e o cheirinho de Natal. Em uma vasilha eu vou colocar 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou colocar uma xícara de frutas cristalizadas. Meia xícara de uvas passas. Agora vamos misturar nessa farinha. Isso é muito importante que vocês façam para as frutas não descer tanto no bolotone. Pronto, dessa forma aqui. Vou colocar um pouquinho da massa e vou colocando as minhas frutas. Tirem toda a farinha de trigo quando vocês forem colocar, tá? Olha que ela não afunda com facilidade. Vou colocar mais um pouquinho da massa Agora eu vou colocando dessa forma aqui, olha. Já montei todo o nosso bolotone. Agora eu vou levar para o forno de 35 a 40 minutinhos. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Eu esqueci de dizer a vocês, mas a minha forma é de 22 centímetros de diâmetro. Eu vou deixar ele lá até ele ficar bem douradinho e eu enfiar o palito e sair limpinho. Volto já com vocês para mostrar o resultado dessa delícia. O meu bolotone já está prontinho. Ficou 40 minutos no forno. Olha como ele está lindo. Agora vamos desenformar. Eu vou colocar primeiro um prato mais simples para poder virar. E ele já soltou com a maior facilidade. Olha, meus amores, que maravilha. Agora vou virar. Já virei. Olha que lindo que ele está. E super fácil de fazer. O cheirinho de Natal está invadindo a casa. Agora eu vou tirar foto e cortar para vocês verem como ele está por dentro. Agora vamos cortar essa delícia. Olha, meus amores, super fofinho, bem molhadinho. O cheirinho está delicioso. Não deixem de fazer essa receita para o Natal de vocês. E compartilhem bastante. Olha que maciez. Vai fazer o maior sucesso. Podem apostar. Tirar um pedaço bem grande para vocês verem bem direitinho. Olha. Olha que maravilha de receitinha. Olha essa massa, meus amores. É incrível. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Tete Culinário Oficial. Até a próxima.